E aí pessoal, Jogo Rápido aqui hoje, mais um vídeo da série Aquário Marinho do ABC do Aquarismo e hoje nós vamos falar sobre água de reposição, o sistema de reposição de água, beleza? Vou dar essa introduçãozinha rapidinha, hoje vou tentar ser rápido antes da vinheta e vocês começam a ver como vai ser a água de reposição desse aquário que nós estamos fazendo, beleza? Normalmente, o que as pessoas utilizam? Elas utilizam aquela caixinha de reposição de vidro com uma boinha de filtro, né? Bem simples, vai no Samp, a água abaixou ou a boinha desce e completa com água doce. A água encheu, fecha a boinha, mesma coisa. Nós não vamos fazer isso porque o Samp é bem pequeno, eu não quero ficar com aquele trambolho pendurado em cima do Samp e não quero perder espaço de água salgada dentro do Samp também para tentar acomodar qualquer caixa. Nós vamos fazer um método que fica como um reservatório fora do aquário que vai ser alimentado com uma bomba, uma bomba dessas bombas internas que a gente tem para circulação. Como ela vai ser regulada? É com um sensor elétrico, aquele sensor de nível elétrico que abaixou, a boinha desce, ele liga, subiu a boinha, desliga e aí para de repor a água, beleza? Vou mostrar para vocês, espero que vocês gostem. Esse é o sistema de reposição de água doce, muito fácil, muito tranquilo, vai ter mais detalhes durante o vídeo. É só que como eu já começo falando no começo, fiz a introduçãozinha rapidinha para vocês entenderem bem aí o que estava acontecendo. Beleza, gente? Espero que vocês gostem. Prestem atenção, vai ser uma etapa muito importante do aquário marinho. É uma etapa fundamental, você tem que caprichar nisso, você não pode ficar repor na mão com um baldinho, tem que ter um sistema de reposição automática porque a oscilação constante cai lá para 1020, aí você vai, quer dizer, vai para 1025 lá e você chega em casa, abaixa a água, vai lá e joga a água 1021. Nossa, isso aí faz muito mal. Então tendo um sisteminha de reposição, por mais arcaico que seja, que você coloque uma caixa d'água com uma boinha amarrada lá mesmo, com uma mangueirinha, boinha baixa, do jeito que você conseguir inventar. E ela vai repor a água aos pouquinhos, vai manter aquela salinidade constante e seu aquário vai ficar bem mais estável. É o tipo de coisa assim que essas são as coisinhas pequenas que fazem diferença, não as bobagens assim exageradas. Então vamos aí partir para o nosso aquário marinho. Para você que quer começar, é o start aí para você montar o seu primeiro aquário marinho. Beleza? Espero que a gente esteja ajudando vocês, espero que vocês tenham gostado do último vídeo. e bora lá para montar esse bichão aí em breve. A gente vê os coralzinhos, os coralzinhos aí dentro da água. Beleza? Fica aí com o vídeo e fui! E pessoal, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês, a parte super importante, que é a parte da reposição de água doce. Eu vou mostrar depois eu colocando a caixa de reposição, mas agora nós vamos falar que é da boia. Normalmente o pessoal faz uma caixa de vidro com furo central, prende aquelas boinhas igual boia de filtro, de filtro de barro, e conforme a água do sampa abaixa, a boinha abaixa, deixei cair a água, subi o nível, a boinha levanta. No meu último aquário eu fiz esse sistema, funciona perfeitamente. Eu só tive um problema, a primeira boia que eu comprei, a boinha não estava vedando. Então a minha caixinha d'água era bem alta, então ela tinha bastante pressão. No que a boinha fechava, continuava vazando bem pouquinho. Então o sampa enchia para caramba. Eu troquei a boinha, resolveu o problema, era a borrachinha da boinha. Dessa vez eu vou fazer isso aqui com um sensor eletrônico, é um sensor elétrico, não é eletrônico. É bem simples, ele funciona assim, apesar de ser esse nome, não é caro, é algo baratinho, não é nada para vocês ficarem preocupados, ai meu Deus, mais um gasto, não é não. Eu bolei desse jeito diferente, eu não quis usar a caixa de reposição, que ocupa muito espaço, e eu vou usar no sampa, porque eu tenho o sampa traseiro, da última vez eu fiz também no sampa traseiro, mas ela ocupava um belo espaço para encher ela com água doce, dava uma trabalheira e cabia só 9 litros só, era muito pouco. E ai eu tinha que erguer um galão de 20 litros na maior altura para encher ela, dessa vez eu vou usar um galão de 20 litros de reposição de água doce, então vai demorar bem mais para eu precisar encher ele, para eu poder ficar mais tranquilo para monitorar isso, beleza? Essa boinha aqui, então como que ela funciona? Ela tem dois fios cada uma, eu prendi, vou mostrar como eu prendi. Eu tinha mandado fazer um vidrinho, um vidrinho dessa mesma espessura aqui, desse mesmo comprimento e diâmetro, só que ai meu pai fez para mim, passou no vidraceiro, a gente derrubou ele no chão e quebrou. Ai era agora tarde da noite, eu fiquei pensando, eu falei, pô, eu não vou mandar no vidraceiro, o vidraceiro cobrou ai 9 reais para cortar um vidrinho, uma facada, pô, para cortar e fazer dois furos, e falei, muito caro, eu não vou pagar ai. Ai eu tinha esse pedaço de coméia aqui, que eu mostrei para vocês da coméia, que o meu amigo Tiago, lá da Porto, me deu, e ai olha que bacana, eu adaptei, tá vendo? Vai caber certinho lá no Samp, é o mesmo tamanho da chapinha que eu tinha mandado cortar, e eu passei os dois furos aqui e prendi, ela vem com uma porquinha, tá vendo? Você coloca ela e dá o aperto com a porquinha, ficou super firme, as duas estão niveladas na mesma altura, isso é importante. Tá? Como que funciona essa boinha aqui, vou mostrar para vocês. Ela tem dois fiozinhos, ó. Tá? Ela vem com dois fiozinhos, só isso. Você imagina ela como ela sendo um fio. Quando a boinha está fechada, o fiozinho encosta, tá? E esse aqui seria uma ponta, esse aqui seria outro, aí os fiozinhos amarelos que você está vendo. Dentro da boinha seria mais ou menos isso aqui. Quando a boinha abaixa, o terminalzinho fecha, quer dizer, quando a boinha levanta, o terminalzinho abre. Então imagina, a gente vai ligar a bomba aqui, positivo da bomba, vai vir aqui e continua aqui. Certo? Vai lá para a tomada. Quando a boinha abaixar, esse terminalzinho vai fechar. Aí a bomba lá do recalque vai ligar. Vai encher o SAMP com água, né? Até a água atingir o nível. Quando a água atingir o nível, a boinha vai subir e vai fechar. Aí a bomba desliga. Simples assim. Deu para entender, gente? Então imagina aqui, ó. A gente vai ligar em conjunto aqui. É uma ligação em série, bem facinho. É bem simples. É como se você colocasse um interruptorzinho no meio, só que o interruptorzinho funciona assim. Então aqui, ó. Quando a água... Quando a... O nível vai estar aqui, né? Quando eu colocar o SAMP lá. Quando eu prender no SAMP. Eu vou colocar com silicone essa peça lá, tá? Para ela ficar firme. Então, ó. Quando a água estiver com... O SAMP estiver com o nível cheio, vai ficar assim. Quando a água abaixar, isso aqui vai cair. No que ele cair, ele fecha o contatinho e aí liga a bomba até o SAMP enchendo de novo. Quando encher, pum, desliga. É isso. Ele vai ficar nisso aqui, ó. Todo dia, ó. Sempre repondo para o nível de água doce ser reposto e a água não variar. Aí vocês podem perguntar, nossa, amor, mas por que você pôs dois? Aí que entra. Eu vi alguns projetos na internet, o pessoal usando com um só. Aí você imagina que isso aqui vai ser reposto um galão de 20 litros, certo? Num aquário de 64. Vamos supor que isso aqui, por algum motivo, gente, sei lá, uma folhinha, um paguro, qualquer coisa, ela abaixa e trava. E aí o aquário vai enchendo e essa boinha não sobe. Aí você imagina o que vai acontecer? 20 litros de água vão ser despejados no aquário. Primeiro que eu vou matar tudo praticamente que vai ter lá dentro. Segundo que eu vou alagar a casa. Então, por que eu fiz isso aqui? Como ele é uma chavinha que funciona em série, esse fiozinho daqui vai ligar no outro fiozinho amarelo, certo? Aqui, ó. Um fiozinho amarelo. Liga no fiozinho amarelo, ó. Vou fazer uma emenda aqui. Vai sobrar esses outros dois amarelinhos aqui, ó. Esses dois vão ser os dois polinhos que vão ligar na bomba. Por quê? Se esse aqui estiver fechado e esse estiver aberto, está aberto o circuito, concorda? Olha, se esse estiver fechado e esse estiver aberto, o circuito também está aberto. Para ligar a bomba, os dois vão ter que estar aqui embaixo. Está vendo? Eu posso ter invertido falando agora. Até esqueci como eu falei. Mas para baixo é ligado, para cima é desligado. Porque aí a boia está cheia. Isso aqui boia com água. É bem legalzinho, é bem facinho. Eu encomendei algumas unidades disso aqui. Vou repassar para vocês em breve. Para vocês poderem fazer igual quem quiser. E aí vai conseguir adquirir com a BC do aquarismo essas boinhas aqui. Igualzinha a essa aqui que eu vou estar usando. Então, qual que é a ideia? Quando as duas erguem, fecha o circuito. Se uma der problema, não vai ligar a bomba. Aí eu vou perceber que o nível de água está baixando bastante do Samp. E aí vou perceber que alguma coisa está errada. Eu vou lá e arrumo. Porque é bem melhor que a água ali... Por exemplo, o meu Samp vai caber aí nos que... Sei lá, eu nem contei direito ainda. Deve ter uns 2, 3 litros no máximo. É bem melhor que falte 2, 3 litros de água doce, gente. Do que seja reposto aí 20 litros de água doce, né? Mas não vai acontecer isso, tá? Isso aqui é só uma precaução minha para eu poder colocar isso aqui lá no Samp. Ficar sossegado e olhar isso aqui só de vez em quando. Sabendo que isso aqui está funcionando direitinho. Beleza? Você vai ver que muita gente às vezes critica na internet. Ah, isso aqui não é um sistema tão preciso. É, porque teve casos de gente que cresceu alga calcária. Teve casos de gente que formou cálcio aqui nas bordas, né? E aí isso aqui travou. Mas assim, gente, lembra que o seu aquário você tem que estar sempre dando uma olhadinha nele, certo? Você sempre dá uma olhadinha se a sua bomba está funcionando realmente, né? Você vê lá se não tem nenhum vazamentinho nem nada. Você sempre olha tudo. A iluminação, se não tem uma lâmpada queimada. A gente tem que estar sempre monitorando o nosso aquário para ver se ele precisa de manutenção ou não, certo? O aquário não é uma coisa que você monta lá e deixa lá vitalícia. Ele é uma coisa que exige manutenção. Então, de vez em quando eu dou uma olhadinha, passa a mão, vê se tem alguma coisa. Nada de mais, gente. Super, super, super simples. Então, para não restar dúvida, eu vou ligar para vocês um cooler que vai simular a nossa bomba aqui. E aí já ensino a vocês até como ligar um cooler já. Esse cooler aqui, ó, está vendo? Esse fio aqui, eu nem sei o que é. Eu vou até cortar ele aqui, ó, para não ficar... Para não ficar dúvida aqui para vocês, tá? Então, esse fio amarelo aqui não serve para nada. Vou tirar ele. Pronto. Ó, a gente tem um fio preto e um fio vermelho no cooler, certo? Ele é um... Como é que se diz? Ele é um componente que ele funciona com 12 volts, tá? Corrente, tensão contínua. Ou seja, qualquer carregadorzinho de celular aí consegue fazer isso aqui funcionar. O que você tem que se atentar apenas, né? Vou aproveitar o gancho aqui. Olha a amperagem, tá? A amperagem do cooler não pode ser maior do que a amperagem da fonte. A amperagem da fonte ser maior que a do cooler não tem problema. Significa que ela suporta mais do que o cooler vai puxar. Agora, se a amperagem do cooler for maior do que a da fonte, aí você provavelmente vai queimar a sua fonte com o uso contínuo. Mas é bem difícil isso aqui, puxa muito pouquinho, tá? Então, ó, vou ligar direto aqui, ó. Eu tenho aqui a fonte, é uma fonte antiga aqui, ó. Que a gente tem aqui, ó. Está aqui os dois fiozinhos decapados, tá? Então, o que acontece, ó? Está aqui o cooler. Quando eu ligar o negativo com o negativo, certo? Estou emendando aqui. Beleza. Quando eu encostar o positivo, o que vai acontecer? Ligou o cooler, ó. Ó, esse aqui. Esse, opa, esse é barulhento ainda. Bem barulhentinho. Faz um ventinho bem legal. Deve até fazer até vento na câmera, vamos ver. Está vendo? Desligou. É o mesmo conceito da chave. Então, para testar, para mostrar para vocês que funciona, eu vou fazer aqui, ó. Então, aqui a nossa boia está para cima. Vou deixar ela para cima, simulando que a caixa d'água está cheia, ó. Tá? A caixa d'água está cheia, em teoria. Vou fazer com uma só, por enquanto, para vocês verem, tá? Então, eu vou ligar aqui, ó. Está aqui os dois fiozinhos de uma. Aí, eu corto a tensão aqui, ó. Eu deixei ligado um dos polos. Não sei se está dando para enxergar bem. Deixa eu dar um zoom aqui legalzinho para vocês. Vamos ver se dá para ver melhor. Ó. Então, aqui, ó. Está vendo? Está ligado o negativo. Eu corto a alimentação aqui e emendo. Então, isso aqui vai virar uma chave. Certo? Deu para entender, gente? Tomara que sim. É bem simples, né? É uma chavinha só. E isso aqui é uma coisa que você pode testar, tá? Não dá choque. Não vai queimar. Então, ó. Então, aqui está o cooler, tá? Vou deixar aqui para vocês verem. Aí está o cooler. E aqui está a boia. Vamos supor que a água cheia, né? A água cheia sobe a boia. A água caiu o nível. Liga. Isso aqui simula a bomba de recalque. Vai ficar lá embaixo da caixa de reposição. Eu vou deixar a minha caixa externa. Tá? Então, está aqui, ó. Caiu. Ligou. Caiu. Ligou. Está vendo? Agora eu vou colocar as duas boias para a gente observar. Agora nós temos duas boinhas, certo? Então, mentaliza que essa aqui é a parte de cima, tá? Estou deixando deitadinho só para você poder ver. Vamos supor que uma atue. A outra não. Não vai funcionar. Então, vamos supor que essa está no nível cheio e essa está no nível baixo. Também não vai atuar. Agora vamos supor que as duas abaixem. Somente quando as duas abaixarem, esse aqui fecha. E esse aqui fecha. Está vendo? E aí a boia liga. Então, vamos supor que essa dê defeito. Ah, não vai funcionar. Se essa aqui não... Se essa aqui abaixar e não quiser subir mais, essa aqui vai subir. Essa tem que subir. Beleza, gente? Então, é assim que funciona. É bem simples mesmo. Tá? Eu vou colar isso aqui agora no Samp, então. Espero que vocês tenham entendido aí a explicação que eu fiz da boinha. É só prender as duas no mesmo nível. Beleza? Que aí também uma vai funcionar e a outra vai ficar sempre... Ou você pode deixar uma como emergência também. Aí você pode bolar algo diferente. Aí um sistema que pense diferente. Beleza? Então, bora lá. Bom, pessoal. Nós estamos aqui então com o nosso Samp. Tá? As duas boinhas estão posicionadas. Ó. Está vendo aqui? As duas estão niveladinhas. Bem retinhas, ó. Ó. Praticamente perfeito. É claro que um milímetro, tá, gente? Precisa ficar desesperado aí, meu Deus. Precisa ficar milimetricamente. Não, porque a hora que a água chegar na metade aqui, ela já vai subir uma e a outra também sobe. Essa diferença de um milímetro aí, até que seja meio centímetro de diferença, não vai interferir na sua salinidade, tá? A única coisa... A não ser que o Samp seja imenso também, né? Mas esse Samp pequenininho aqui não vai nem fazer cócega. O único porém é que se você deixar uma erguida e a outra não, você vai estar trabalhando sempre só com uma, né? A outra vai estar sempre esperando uma falha dela. Aqui, no caso, eu trabalho com as duas juntas. As duas desligam ao mesmo tempo. Tá? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um teste prático, ó. Estou com o cooler aqui funcionando, ó. Dá para ouvir o barulho dele, né? E aí nós vamos mexer com água. Eu peguei a água aqui. Vou colocar água no Samp aqui, bem arcaico mesmo, de uma maneira bem grosseira. E nós vamos testar cada boinha. Vou testar primeiro essa da esquerda. Quando ela subir, o ventilador tem que parar. Beleza? E a gente vai ver se isso acontece ou não. Então eu vou pegar a água aqui, colocar a água lá. Bom, pessoal, o Samp está enchendo então. Vamos observar bem, com bastante atenção. Ó. Espero que a água que eu tenha pego dê. Eu devia encher o outro lado, né? Eu estou enchendo o lado errado. Tem que encher esse lado. Bom, porque esse lado a gente já testou. Não precisa encher ele. Eu vou só encher com água à toa. Então, ó. Presta atenção que a hora que a água chegar aqui, ele vai ter que desligar, tá? Quando a água chegar aqui e ele desligar, eu vou tirar ali na mão mesmo, tá? A mangueira. Tem um pouquinho de água no reservatório, ó lá. Vamos ver. Olha lá, gente. Então funcionou perfeitamente, né? Vocês podem ver que ele desligou mesmo, né? Olha lá. Então, assim, a boia subiu. Aqui, no caso, a água subiu, tá, gente? Porque eu estou colocando a água manualmente, ó. Tá? Então, se fosse no filtro, a bomba tinha desligado automaticamente. Esse cooler está representando a bomba, tá? Então, assim, enquanto estiver abaixado, a bomba vai ficar jogando água dentro do Samp. Quando a boinha subir, ele desliga a bomba. E a reposição de água doce acaba. Deu para entender, gente? Então, qual que é o propósito? A água salgada, ela evapora bem mais do que a água doce. Então, conforme a água doce, a água doce que está na água salgada misturada. Porque a água salgada é água doce misturada com o sal, certo? Conforme vai evaporando a água doce, o sal fica. E aí, a concentração de sal fica. Fica maior. Então, vamos supor, se você deixasse secar tudo, ficaria só sal no fundo do aquário. Se você pegasse um aquário, se deixasse ele secar todinho naturalmente, ia ficar um monte de sal no fundo. Que é o sal que vai voltar a virar pó, né? Ele vai voltar a cristalizar. Ele não vai evaporar. Só a água evapora. Então, o que a gente faz? Para essa concentração não ficar alta, a gente vai repondo com água doce pura. Você nunca vai colocar água salgada. Porque se você colocar água salgada, a quantidade de sal vai cada vez ficar maior, maior, maior. E sua salinidade vai disparar. Então, a gente repõe com água doce. Então, como que eu bolei esse sistema aqui, que vocês estão vendo? É uma maneira bem simples. O aquário vai ficar aqui em cima. Eu não vou pôr caixa de reposição aqui. Então, no caso, essa boinha vai estar ligada lá embaixo, numa bomba. E vai estar uma mangueirinha bem pititiquinha aqui, assim, ó. Quando ela ligar, a mangueirinha joga um pouquinho de água, chegou no nível, desliga. E aí vai ficar aqui dentro, ó. Olha lá, tá vendo? É esse galãozão aqui, ó. Deixa eu tirar o canister aqui, para vocês poderem ver. Olha lá, tá vendo? É esse galãozão de 20 litros. Você pode usar balde, você pode usar qualquer outro galão que você tenha, que esteja limpinho, né? Que não seja contaminado o produto químico. Ali tem um buracão, ó, que eu cortei. Esses galões de água de 20 litros, ó. Você pode usar um galão de água normal, desses de bebedouro também. Corta a boca dele, para a bomba poder caber lá dentro. E aí você vai completando, ó. Vai ficar o caninho saindo lá de dentro. Eu vou olhando o nível aqui, vou instalar uma lâmpada aqui dentro, para poder ver o nível da água. Quando esvaziar, você vai lá e repõe com água doce. Que vai vir do teonizador que a gente vai preparar, tá? Não do torneira. Tem gente que põe na torneira, mas esse aquário aqui eu não vou ensinar vocês a fazer isso. Uma porque eu nunca fiz também, porque eu não confio. E outra também, porque é bem arriscado. Tem aquarista aí que arrisca, mas o cara tem bastante experiência e um aquário bem maturado. Então nós vamos trabalhar com o deonizador, que não é nada também de outro mundo. Aí é um gasto que você vai ter, mas não é um gasto tão exorbitante. Claro que se você quiser comprar um deonizador dos melhores do mercado, você vai pagar caro. Mas tem umas opções paralelas aí na internet. Uns que faça você mesmo. Uns vendidos aí no mercado livre, bem simples, de cano de PVC. Que é bem, uma alternativa bem barata. Deu para entender então, gente? Então aqui, puxa a água, a bombinha, joga lá. Chegou no nível, desliga a bombinha. Caiu o nível, a bombinha joga. Esse nível aqui, ele vai estar sempre equilibrado, certo? Ele nunca vai variar. Ele é o nível do recalque. Então o tanto de água que eu pego daqui, ele volta aqui. Porque a bomba está pegando aqui e jogando lá dentro. Então a mesma quantidade, se ele tira 10 litros aqui por minuto, ele vai estar jogando aqui 10 mililitros por minuto. Beleza? Não tem como ficar mais água lá do que aqui. Se ficasse mais água lá do que aqui, a tendência era subir lá e transbordar. Por isso que a gente faz aqui esse ladrãozinho, grandinho, para ele poder dar vazão. Se você faz um ladrão pequeno, a água vai transbordar. Desse tamanho que a gente fez aí para 600 litros por hora, acho que até um pouquinho mais, dá numa boa. Mesmo porque também a coluna da água vai subindo e vai se ajustando. Então agora o que eu vou fazer? Vou abaixar aqui essa água e a gente vai ver ele ligar de novo. Quer ver? Eu vou só abaixar aqui a mangueira. Vou nem precisar fazer pressão. Vamos ver. Não vou precisar. Quer ver? Vou sugar aqui. Vocês vão ver. Assim que a boinha descer, o ventilador vai ligar. Quer ver? Olha lá. Desceu a boinha e ligou o ventilador. Show de bola, né gente? Agora eu vou testar a outra, tá? Vou mostrar para vocês rapidinho aí que ela está funcionando. Vou ligar as duas em série depois. Está ligado só essa por enquanto. Depois eu vou ligar as duas em série, como eu falei. Faço outro teste para a gente garantir que está tudo ok. Aí eu vou passar um siliconezinho aqui nesses terminaizinhos, tá? Aqui não vai ficar com água, tá? A água nunca vai passar desse nível aqui, ó. Aqui cobriu porque como está vindo caçar a mangueira e eu puxei na mão. Eu demorei muito para puxar e a água subiu. Lembra disso, tá? A água não vai chegar até aqui. Aqui onde estão os terminais. Ele também vem vedado, tá? Ele vem com uma colinha aqui, ó. Está vendo? Que não deixa entrar. Mas por garantia só, como a água salgada, ela é bem corrosiva e tudo. Apesar de só ter polímero aqui. Eu vou passar um siliconezinho só para dar uma proteçãozinha extra. E aí vocês viram como é que ficou a proteção... Como é que chama? O soportezinho que eu fiz. Olha que legal. Está vendo? Colei ele, ó. Passei pelos furinhos. Prendi com a rosca. Dei um pinguinho de super bonder bem pequeno aqui, ó. Está vendo? Entre a rosca e a porca. Só uma gotinha só. Só para ela não escorregar daí, não sair daí por qualquer motivo. Está aí. Está firme e forte. Beleza? Então bora lá testar o outro lado. Bom, gente. Então vamos testar aqui agora o lado direito, tá? Agora está ligado o lado direito. Não sei se vai dar pelos fios aí da Amazona. Vamos lá. Olha lá. Água subindo. Eu vou parar com o dedo aqui dessa vez para não transbordar. Assim que parar o ventilador, eu paro. Olha que bacana. Parou. E olha lá. Olha o nível de água, está vendo? Fica nessa marquinha aí. Tranquilinho. Agora nós vamos testar os dois em série. E aí a gente finaliza a nossa caixa de reposição. Bem facinho, né gente? Boiada, né? Mamão com açúcar. Qualquer um pode fazer. Qualquer um de vocês pode fazer em casa. Bom, gente. Agora as duas estão em série, então. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a água. O que mostra que as duas vão ter que funcionar. As duas vão ter que abaixar para poder ligar o cooler, beleza? Vamos lá, então. Olha lá. Funcionou. Bacana, né gente? Muito simples, né? É um negócio muito simples, né? E é muito legal, né? Isso aí, então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar aqui, então. Acabou de sugar toda a água ali do Samp. Espero que vocês tenham gostado, então, dessa etapa. Finalizada a caixa de reposição. Agora é só fazer a instalação elétrica, tá? Como eu falei, você pega o fio da bomba, né? Você vai ter lá aquele fio preto. Você descasca um pedaço daquela capa de borracha. Vai sair dois fiozinhos lá dentro. Você pega só um deles. Corta. Emenda uma ponta numa ponta amarela. E uma outra ponta numa outra ponta amarela. Que isso aqui vai funcionar como uma chavinha. Liga e desliga. Ela abre e fecha, né? Então aqui embaixo agora ela está aberta. Quando ela sobe, ela fecha. Ou, o contrário. Aqui embaixo ela está fechada. Aqui em cima ela abre. Beleza, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha bacana. Mais uma parte aqui do aquário, então. A parte, né? A gente finalizou a montagem do Samp. A gente finalizou agora a montagem da parte de reposição de água doce. E depois, no próximo vídeo, a gente parte, então, para substrato e rochas. Beleza, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, pessoal. Ah, não deixa de curtir aqui embaixo a página dos nossos parceiros, hein? E nem a página do Facebook. A página do Facebook do ABC do Aquarismo está aqui na descrição. Você entra lá, curte a página, você acompanha todas as novidades. Vê o que a gente está vendendo lá, o que tem a venda. Você pode entrar em contato lá. Se você gostar de algum item, tiver alguma dúvida, me chama lá. Me manda mensagem que a gente vai te ajudar. Você finalizar a compra aí direitinho. E se você tiver dúvidas relacionadas ao aquarismo, manda aqui nos comentários aqui do canal, né? Que eu respondo vocês por mensagem aqui mesmo. Ou você vai ser sorteado aí, né? Vai ter sorte aí de ser respondido nos vídeos que eu pretendo fazer de perguntas e respostas aí dos inscritos. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou! Um abraço a todos.